Ela tem a missão também de acompanhar e orientar o seu marido. Pra mim, a minha família vem em primeiro lugar. Nós estamos fazendo uma visita técnica, uma obra de uma importância sem precedentes no município de Bragança. Eu quero agradecer aqui a visita do nosso deputado federal Eduardo Costa, junto com o nosso prefeito, nossa primeira dama. E o parceiro nosso aqui em Bragança, que está vindo aqui aliar o nosso trabalho, executado pela Prefeitura Municipal de Bragança. Legenda Adriana Zanotto